E olha, falando em coisas boas, de olho no desenvolvimento regional, toda a nossa região aqui, Cicred inaugura a nova agência aqui em São José do Rio Preto, viu? E a nossa amada Cida Caram foi até lá conferir de perto e vai mostrar pra gente agora. Noite é de muita festa aqui em São José do Rio Preto, porque a cidade está ganhando mais uma agência do Cicred. Aliás, a agência está localizada na área central, numa das principais avenidas da cidade. E uma grande movimentação acontece aqui hoje. São José do Rio Preto está ganhando hoje mais uma agência Cicred. Eu estou aqui com o diretor executivo, que vai falar um pouquinho pra gente da importância de mais uma agência aqui pra nossa cidade. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer que você esteja aqui com a gente nesse momento tão feliz pro Cicred e principalmente aqui em São José do Rio Preto. A cidade é extremamente importante no estado de São Paulo, no noroeste do estado. E hoje a gente entrega pra comunidade de São José essa bonita agência. E ela vem coroando um plano de expansão bastante grande do Cicred no estado. Hoje nós estamos com 160 agências no estado de São Paulo e pretendemos chegar ao final do ano com 200 agências. No Brasil nós somos 1.600 agências. No Paraná, por exemplo, são 377. É a maior rede financeira do estado do Paraná, é o Cicred. E no Rio de Janeiro, que há pouco tempo a gente está em desenvolvimento, no Rio de Janeiro são 25 agências. Boa noite então. Muito boa noite e obrigado por estar aqui conosco. O Cicred hoje é um sistema de cooperativa de crédito. O sistema hoje tem 115 anos, já quase completando o centésimo décimo sexto ano de existência no país. Em São José do Rio Preto, a nossa cooperativa já está com 19 anos de existência. E nós estamos hoje abrindo as portas dessa agência na Avenida Alberto Andaló, Avenida Principal, com um propósito totalmente diferente. Um propósito de apresentar as soluções financeiras, apresentar a possibilidade dos nossos associados estarem ganhando, mas de uma maneira mais humanizada. Se vocês perceberem, vão ver na disposição da agência, que nós não temos filas, cadeiras. É um propósito de você estar na sua sala, na sua casa. Então, aqui ele vai poder ser atendido da melhor maneira possível. Os nossos colaboradores, nossos gerentes, nossos assistentes, eles poderão estar oferecendo as melhores soluções financeiras para cada caso, porque nós sempre dizemos o seguinte, eles não estão aqui para ser gerente, eles estão aqui para ser consultores de economia para os nossos associados. Nós, hoje, crescemos, em média, 23% a 25% ao ano. Numa economia do país que cresce de 0,5% até 7%, conforme o setor, nós estamos crescendo mais que o triplo de qualquer instituição, qualquer negócio dentro do país. E isso dá solidez, dá garantia, dá segurança para os nossos associados. Eu já conversei com a Cuginó, dizendo que é do diferencial que vai existir aqui nessa agência. A outra agência que nós temos ali na Faria Lima, ela também tem esse mesmo formato ou não? Sim, todas as agências nossas agora estão sendo adaptadas com o mesmo formato ainda. A Faria Lima vai passar também, por um mês. Todas elas estão sendo reformuladas para ter esse atendimento, para ter esse conforto, essa comodidade aos associados. Você já era gerente de outra agência, não? Eu já era gerente, estava como gerente da Bernardino de Campos, e agora já estou aqui, como a Bernardino veio para essa agência aqui, a gente está aqui junto. Então, eu desejo boa sorte aí para você. Muito obrigado, seja bem-vindo e convido a todos para conhecer a nossa nova casa aqui. Muitas pessoas, às vezes, confundem, acham que a Cicrede, ela não pode ter como associado uma pessoa comum que não seja da área da saúde. Não é verdade. Isso é bom você explicar para a gente. As pessoas pensam isso porque quando nós iniciamos aqui em São José do Rio Preto, iniciamos com a parceria junto com a Unimed e, num momento, o Banco Central, ele permitia que nós constituíssemos uma cooperativa com um ramo de atividade somente. Por isso que nós começamos com a área da saúde. Só que com o crescimento e desenvolvimento e com os números demonstrados, o Banco Central foi permitindo a abertura do estatuto. Então, hoje, qualquer pessoa, qualquer empresa pode se associar aos créditos, dado o tamanho, a pujança que nós temos na região hoje. Com essa crise toda, como é que estão os investimentos aqui? Graças a Deus estão crescendo de vento em poupa. Graças a Deus.